Estamos de volta do jeito que Deus gosta, com mais um Horizonte Esporte, eu estou mandando um abraço aqui para o meu estimado deputado Alencar da Silveira Júnior, gosta é com força. Ela pegou a convidzinha de Leroy, perdeu o saborzinho, está em casa, está assistindo, né deputado? Você vai mandar uma mensagem para ele hoje, você vai ficar, só ficar quietinho aí. Ô deputado, você tem que diplomar esse rapaz aqui para torcer para o América, viu? Você está falando aqui que é americano, tem que diplomar. Eu torço para o Alencar da Silveira, sabe o que eu acho um baita de um deputado, foi um grande presidente da América. Presidente campeão. Presidente campeão, estou mandando um abraço forte para ele e vai ficar bom logo, beleza, porque é um cara que se cuida. E é um deputado que age, viu? Deputado que tem projetos e vários projetos importantes. E, dito isso, eu vou colocar para você, deputado Alencar da Silveira, o zagueirão do América para falar sobre a importância desse jogo. Fala aí. Messias. Messias, claro. Não é o Salvador, Messias era outro, ele é o zagueiro do América. Fala aí, Messias. O alerta do América tem que estar ligado em todos os jogos. Na Série B a gente sabe como é o nível de competitividade, é uma competição muito aguerrida. Então, mesmo o time do Oeste vivendo esse momento de posicionamento na tabela mais abaixo, a gente sabe da qualidade da equipe deles. A gente conhece vários jogadores que estão lá, sabe da capacidade da equipe. Então, o América se mantém focado em fazer o seu melhor, dar o seu melhor para conquistar os resultados, independente do adversário. Certíssimo, respeitando o adversário. Isso. A melhor maneira é esta, respeitar o adversário e vencê-lo, vencê-lo com propriedade. Eu vou fazer aqui uma reflexão a respeito do Messias. Ele estava chegando no profissional, né? Então, ele começou... Vila da base. Vila da base. Passou pelo cruzeiro e tal, chegou com 15 para 16 anos no América. Então, quando ele já estava na transição para o profissional, ele começou a ter alguns probleminhas físicos e tal. E aí, então, a diretoria propôs a ele um empréstimo. Um empréstimo até interessante. Seria interessante. Ele falou assim, não, eu vou ficar, eu não saio porque eu vou vencer aqui no América. Eu vou virar titular. Bom. E virou titular. Parabéns. Está vendo, Elton? Personalidade, né? Isso. Gente, quando a gente fala de América, Melano, a gente pode encher o papo. Porque, graças a Deus, a imprensa brasileira agora tem dado uns toquezinhos. A imprensa brasileira, de modo geral, São Paulo, então, onde vários canais de televisão, que ninguém acha que a América não existe. A América não existe, é o do Rio de Janeiro. É isso aí. Esse aqui não existe. O daqui existe e é vice-líder e pode chegar a liderança. Mas eu falo isso assim com alegria, porque um time que não te dá dor, que não tem torcedor para te encher o saco, tem torcedor na América que te incomoda não, cara. Não briga. Você não vê briga em tecido de América? Você não vê falar que a justiça trabalhista está com dez processos contra o América? Você não vê falar que o América deve a FIFA? Esse tipo tem que ser respeitado, Elton. O seu time, o seu clube e o Carlos Cruz, que lá trabalhou por seis anos. É a organização do América, né? E, na verdade, o América é muito respeitado. E tem clube aí que está devendo a gente, viu? É grande. Clube grande, hein? Clube grande. Me dá o nome dele que eu falo. É o São Paulo? Não, não. De São Paulo, hein? De São Paulo. De São Paulo. Vem Corinthians. Vem Corinthians. Ah! Com o ministro. Não, vem Corinthians. Vem pagar Corinthians. Faz a TED, Corinthians. Faz a TED. América, não espera de Corinthians. Ei. Ô time complicado. Entrega para Deus. Mas nós já fizemos, assim, um... Não é vingança, não, né? Mas nós já conseguimos a grana em cima do Corinthians esse ano já. A TED já foi feita. A parte, parte da dívida? Uma parte. Só uma parte? Não, indireta, indiretamente. Ganhamos na compra do Brasil, né? Porque a CBF é que pagou indiretamente. Passam o dinheiro para a gente. Mas está devendo. Está devendo. Tem que pagar. Mas o América, agora tem um outro detalhe. O América, quando tinha... Teve um conselho gestor que era de lascar o cano. Tinha muito corneto, muito palpiteiro. Um queria de um jeito, outro conselheiro, outro queria de outra maneira. As coisas normalizaram no América. A partir de 2008 veio a revolução no América. Aí voltaram, todas as lideranças se uniram, aí montaram o conselho de administração e a partir dali o América teve uma década extraordinária de crescimento. Está com o planeta América prontinho para ser realizado agora, porque agora o dinheiro está aparecendo, né? É uma obra cara e em breve será, com certeza, um dos maiores centros de treinamentos de Minas Gerais, com certeza, e do país. Inclusive, inspirado, muita coisa inspirada lá no Atlético do Paraná. Me lembro, nesse momento em que foi formado esse conselho de administração no América, nós fomos até ridicularizados por alguns, falando que não ia ter controle, que cada um ia querer puxar para um lado diferente. Agora a gente viu que não foi assim, porque eram pessoas que amam o América. E está jogando o América, o placar está 0x0. Vamos com ele. Começou a 19h15. Promessa feita, promessa cumprida. Falamos ontem que falaríamos um bloco sobre o América. Nós falamos mais do que um bloco. Falamos 25 minutos desse time que está indo tão bem, que pode chegar à liderança a qualquer momento. Então vai faltar um tempinho. Vai sobrar um tempinho para falar do outro líder também, né? Hoje é pequeno, porque ele não joga. Ele só vai jogar daqui a 10 dias. 996-428-473 é o nosso celular, o nosso zap. Mas liga agora, mande a sua mensagem aqui para o programa, de onde que você estiver. 9, quem está fora Belo Horizonte, é 31, naturalmente. 996-428-473. Mande agora a sua mensagem, porque eu não vi. Quero ver o torcedor do América falar aqui. Posto Atlântico, onde você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. Já falei isso 500 vezes. Hoje, 501. É a melhor gasolina de Belo Horizonte. Você encontra na Avenida Portugal, número 150. Posto Atlântico. Amanhã é sábado. É dia de... Dia de abastecimento. Mas lá, na fila, mas assim, ó. Os caras tem muito rápido, não fica... Lá, a frentinha, você não fica conversando fiado, perdendo tempo, não. Mesmo porque o Pedrinho está ali, está na cola, o Zé Pito está na cola, os caras são bons de serviço. Então, vou repetir. Avenida Portugal, 150. Eu gostaria, Paulo, se você pudesse colocar para mim, de novo, essa campanha da bike. Eu estou homenageando não só o pessoal do aglomerado da Sé, mas como o Carlos Cruz, que eu me invejo. Por isso que eu estou com essa pança desse tamanho, essa barriga desse tamanho, que eu não faço esse tipo de coisa, deveria fazer. Se eu tivesse... Olha o meu Carlos. Carlos, se eu quiser dar uma camisa para ele, eu não sei que camisa que eu dou. Se eu não me reveste. Se eu dou o P, que é pequeno, porque ele está magrinho. Está no jeito, coloca ele aí, Paulo. Põe aí. Olá, tudo bem? Somos um grupo de amigos, empresários, ciclistas e colaboradores da comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 10 anos, realizamos campanhas de arrecadação e contamos com a ajuda de muitas pessoas. Nesse período, conseguimos comprar cestas básicas, itens de higiene pessoal e muitos brinquedos, que são entregues todo fim de ano, pelo Papai Noel e seus ajudantes, a mais de 2 mil pessoas, sendo a maioria crianças. Neste ano, resolvemos dar um salto ainda maior, criando o projeto Bike Solidária, com o intuito de arrecadar fundos para a compra de 80 bicicletas, destinadas a crianças com idades entre 2 e 10 anos. O ciclismo, atividade que alia diversão e saúde, ainda é um esporte distante da realidade da maioria dos moradores dessa comunidade carente. E por meio do projeto Bike Solidária, queremos proporcionar alegria e bem-estar aos pequenos. Por isso, doe, compartilhe, divulgue e ajude-nos a realizar o sonho de inúmeras crianças. Acesse www.benfeitoria.com barra bikesolidária Maravilhoso. Vamos participar, gente. Vamos lá. Ao mesmo tempo, a polícia precisa ficar atento com esses motoqueiros. Na beira da Lagoa, que o Carlinho sabe muito, eles têm um time lá, às vezes tem 120 ciclistas que fazem caminhar, mas respeitam a gente. Respeitam quem está transitando de carro. Os motociclistas não estão... Você está na sua faixa. Eles acham que você é obrigado a subir no meio fio para ele passar. O outro já vem igual um raio, vai, quebra seu retrovisor e vaza. A polícia precisa ficar mais atenta. E tem muito motor ciclista espetacular. Isso que eu estou falando aqui não vai para... Vale para os indisciplinados. Respeitem o trânsito, respeitem as pessoas. Eu sou motociclista, me considero motociclista. Esses aí são motoqueiros. É motociclista. Não, ciclista é diferente. Não, esses são motoqueiros. Ah, tá. Motoqueiros abusados, não respeitam nem os motociclistas. Ah, eu vou falar um negócio aqui. Tem motoqueiro e bostoqueiro. A verdade é essa. É verdade. Esses aí são motoqueiros de verdade. O resto é... Bom, motociclistas são aqueles que, aos fins de semana, passeiam com as suas motos. E motoqueiros são aqueles que circulam pela cidade, fazem um trabalho diário. Não respeitam as pessoas. Esses são os motoqueiros. Ricardo Maia, de onde? Quem anotou para mim? Bairro Campo Alegre. Alô, Ricardo. Falou o time que tosse, hein, Ricardo? Um grande abraço para você. Obrigado. Bairro Campo Alegre fica perto de qual bairro? Bairro São Bernardo, do aeroporto. Opa, grande abraço para você, Ricardo. Um intervalo e depois nós vamos falar daquele que está subindo. O avião está começando. Vamos lá, vamos falar do Cruzeiro na volta. Ah, velho.